Fala galerinha, como vocês estão? Espero todos muito bem. Hoje eu vou trazer um quadro novo aqui pra vocês, que é uma análise um pouco mais profunda do capítulo Os Segredos dos Capítulos de One Piece. Esse quadro aqui, eu tô me inspirando em um quadro que já é feito na Delivery of Ohara. É um site gringo, quem escreve é o Arthur. Eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo pra vocês conhecerem, se você conseguir ler em inglês. Ele vai ter uma visão bem interessante, mas aqui eu vou dar a minha, todos os segredos que estão escondidos no capítulo. E começa aí com a capa, né? A capa temos o Cracker e o Rogue montado em golfinhos. É um pedido de fã, não é uma coisa que tenha algum a ver com as histórias de capas, mas temos que ressaltar alguns pontos aqui. O Cracker que derrotou o Rogue quando ele tentou invadir a ilha da Big Mom. E aqui o Rogue tá meio puto com ele, tá correndo atrás e podemos ver o Cracker jogando uns biscoitos pro golfinho do Rogue pra atrasar ele nessa corrida. Um detalhe interessantinho aí de você notar é que o Cracker tá sem aquela cicatriz que sempre aparece. É meio que uma marca registrada essa cicatriz. Então não dá pra saber se foi uma falha aí do Oda que deixou passar ou o perfil ali do desenho que não dá pra identificar muito bem essa cicatriz. Então temos a cidade de Ebisu, a cidade das risadas. Todo mundo está mega feliz. Eu já falei isso no vídeo anterior da minha resenha que eu acho que tem alguma coisa a ver. Talvez seja uma fruta de algum usuário ou talvez esteja envenenado aquele posto da onde tiram a água. Porque no final vemos o Zoro dar um pequeno sorriso após tomar a água. Mas o legal de se observar aqui na cidade, nessa primeira página, é a arquitetura do local. O ano não segue o mesmo desenho de arquitetura pras cabanas. Aqui temos casinhas diferentes, como se fosse um vilarejo ali com cabanas de palha. Então se você repara, reparem nisso. Toda apresentação nova de uma vila, de um ponto da cidade, do país de o ano ali, é uma arquitetura que muda bastante. Bom, aí temos Iazu fazendo uma referência a Ebisu, ao deus Ebisu. Também falei isso lá na resenha, mas Ebisu é um dos sete deuses da sorte que ele é sempre representado com um grande sorriso no seu rosto. E aqui temos o pessoal dessa cidade que está sempre sorrindo, fazendo uma alusão a esse deus. Porém, o deus da sorte Ebisu, ele não dá as coisas. Como acontece um pouquinho mais pra frente do mangá, tivemos o garoto da meia-noite jogando comida. Já vamos chegar nele, mas ele dá a comida para as pessoas e as pessoas ficam que felizes ali com esse sorriso. O deus da sorte Ebisu, ele te ensina a pescar, correto? E ele não te dá o peixe. Então é bem interessante ver que o pessoal da vila vai totalmente contra o que é pregado pelo deus Ebisu. Eles desvirtuaram o sorriso para cair coincidentemente com o que eles passam agora. Como eu disse, rir é sinal de desespero. E um ponto interessante aqui é que alguém gritou quando o Zoro chegou na cidade que ele possuía três espadas longas, correto? Três espadas longas. Tínhamos confirmado uma nomenclatura de três espadas longas para duas do Zoro, que era a Sandô e a Shusui. A Awa do Ishimon ainda não tinha confirmação de ser uma espada do mesmo feitio das outras. Mas como eles manjam de espada, então foi confirmado que todas têm o mesmo tamanho de lâmina. Ou seja, não tem diferença no tamanho das lâminas. O que é interessante e ao mesmo tempo óbvio, porque é um detalhe muito pequenininho que pouca gente iria perceber. Afinal, quem aí é especialista em katanas em espadas longas? Ah, vale destacar aqui o belo sorriso do Zoro que é forçado na sua cara. Eu aposto que já fizeram figurinhas lá para colocar no WhatsApp, porque ficou engraçado. Ele apertando ali o lábio do Zoro para conseguir o sorriso. O Zoro que faz muito tempo que não sorriu, né galera? As últimas vezes que vemos o Zoro sorrir foi nas confraternizações, geralmente em final de arco. No começo de One Piece ele era uma pessoa mais alegre, mas com o passar do tempo ele foi ficando mais durão, mais Terminator. Então tá difícil de ver o Zoro dar um sorriso. Então temos o garoto da Hora das Bruxas, né? O garoto da meia-noite. Ele joga alguns pães ali para a galera pegar e eles ficam... Ninguém sabe quem é, mas por falar em garoto, tinha algumas pessoas assimilando talvez com Denjiro ou Kawamatsu. Os dois samurais desaparecidos que Kinemon está atrás, mas é um garoto. Então fica um pouquinho complicado de contextualizar porque já são 20 anos desde o salto temporal. Então já estão bem mais velhos, tanto Kawamatsu como Denjiro. E é interessante que uma velhinha fala que ele sempre aparece no Ushimitsu. Ushimitsu é as 3 horas da manhã, a hora do demônio. Quem aí nunca assistiu aquele filme que o relógio sempre para as 3 horas da manhã? Então esse garoto ele aparece sempre nesse horário. Pode ter alguma coisa a ver aí, porque se ele é pontual para aparecer sempre nessa hora de referência, podemos contextualizar um pouco quem é o garoto da meia-noite. Quem sabe role uma teoria logo menos aí, mas é um fato a ser levado em conta. E podemos ver que ele joga pães, ele joga muito pão ali. Não vemos nenhum outro tipo de alimento sendo jogado como uma carne. A maioria aparece alguns pães que ele roubou provavelmente da comitiva aí de Kaido. E o destaque que eu falei para vocês do velho poço, quando é oferecido um copo de água ao Sr. Ronin Zoro. E ele pergunta se foi comprado com o dinheiro que o garoto da meia-noite deu para eles. E temos um destaque nesse poço. O Zoro ele olha para o poço. Inclusive tem uma onomatopeia ali que dá um destaquezinho a mais. E fica aí também a interpretação. O Zoro após tomar essa água, ele termina o quadro desta página esboçando um pequeno sorriso. Não é do feitio do Zoro, como eu disse, sorrir por qualquer coisa. Talvez ele tenha sido contagiado pelo riso das pessoas, porque o sorriso é contagiante, é verdade. Mas aquele destaque, naquele poço, fica bem interpretativo que tem alguma coisa ali. Pode ser um usuário de alguma fruta? Pode ser sim, pode ser um usuário. Ou como pode ser também, o poço está com algum tipo de substância que causa o riso nas pessoas. Como o gás do riso lá do Coringa, para quem acompanha o Batman. E agora vamos para Onigashima. Ao contrário do capítulo 9 do 5, aqui temos um close mais próximo da ilha. O que dá a entender que seria uma ilha. Mas por estar tão perfeitinho aqui esse crânio. Podemos chutar que talvez fosse um gigante. Talvez um parente de Ors. Os chifres parecem bastante o do Kaido. Não parecem, galera? Então dá para contextualizar que talvez essa ilha não tenha uma formação rochosa. Com formato de caveira. Como temos lá, por exemplo, em Momotaro. Já foi feito um vídeo sobre isso. Vou deixar no card para vocês. Sobre a lenda que inspirou. Onigashima vem dessa lenda. E lá é uma ilha de pedra. E aqui dá a entender que não seja isso. Pode ser a cabeça de algum gigante antigo. Quem sabe aí o pai do Ors. O que vocês acham? Eu fiquei encucado com este pequeno detalhe. E aí vemos quem chegando. Vemos Big Mom tocando o terror. Ela ligou o turbo do seu barco ali. Destruindo tudo quanto é montanha. Indo em direção a cachoeira misteriosa. Ainda não foi revelado como se entra lá em Wano. E temos muitos filhos de Big Mom aparecendo aí no barco. Muita gente. Mas as ausências talvez mais gritantes são Cracker e Katakuri. Que talvez as suas feridas ou as derrotas também tenham tomado um esporro de Big Mom. Mas faz falta né. Faz falta você saber onde está Cracker e Katakuri. Agora não dá para saber se eles vão se juntar ao ataque de Big Mom. Que foi interrompido inesperadamente. Já vamos chegar nessa parte. Mas fazem falta. Eu principalmente quero ver aí um reencontro entre Katakuri e o Luffy. Bom e a Big Mom ela menciona que está aí para pegar a cabeça do Luffy. E para recuperar os Eus. Então provavelmente é isso que ela mencionou no capítulo 907. Que ela disse que o Luffy tinha roubado algo dela. A gente estava na dúvida se era o Zeus ou se era o Hold Poneglyph. A cópia. Então eu acho que está confirmado agora sim que é o Zeus. Ela está indo atrás do Zeus. Coitado do Zeus. O Zeus vai sofrer um pouquinho aí se ele voltar para a mão da Big Mom. Um detalhe interessante é que quando o Big Mom está ali no mar subindo o mar. A onomatopeia que aparece ali é que não traduzem nas scans. Mas é uma onomatopeia que é bem parecido com os sons feitos por aquele polvo que agarrou o Luffy no capítulo 910. Então não sabemos se ele está próximo ali. Mas a onomatopeia é a mesma. Vale a pena dar um confere e levantar esse ponto. A Big Mom tem uma parte de inteligência bem forte. Foi onde eles localizaram essa rota. Então por isso que Kaido também estava um pouco ali alvoraçado com a chegada de Mama. Porque seria um desastre. Uma catástrofe ter a Yonko entrando ali. Uma guerra direta entre os dois seria destrutiva. Até levantaram um ponto no vídeo anterior. A luta em Punk Hazard entre a Kainu e a Okiji. Deixou a ilha daquele jeito. Imaginem Kaido e Big Mom o estrago que seria uma luta entre os dois no país de Wano. E então temos Big Mom chegando ao topo da cachoeira. Um voo lindo, brilhante. Mas quem aparece? Aparece King, o fogo selvagem. Ou fogo grego, eu não sei como foi traduzido. Tá, Wildfire. Com a sua fruta ancestral, Ryuhiunomi. Modelo Pteranodonte. Aquelas asinhas que estavam nas costas dele ali. Se mostraram para que servia, né? Acho que era uma parte da sua vestimenta que deve esticar para poder cobrir toda a sua asa. Porque parece que todo o corpo dele transformado está coberto por algo preto. Talvez essa roupa de couro dele se estique. E temos chamas, né? Chamas saindo dele. Muita gente até falou que o Marco seria seu inimigo natural por também voar. Pode ser que sim. Eu acho que o Marco vai dar as caras sim no país de Wano. E pode ser que King seja o grande adversário aí do nosso querido Fênix. Então não dá para ter uma noção como foi o ataque. E com isso também não conseguimos contextualizar o tamanho total do King em relação, por exemplo, a Big Mom. O que seria interessante. Mas um dinossauro aí desse Pteranodonte é bem grande aí. A abertura de asa dele de envergadura, pelo que eu pesquisei aqui, podia se estender para mais de 8 metros. Então é um monstro bem grande essa forma do King aí. Fica também a dúvida um pouco dessa chama, né? Mas temos personagens que não necessariamente tenham uma fruta com chamas, mas que consigam criar também. Visto aí o próprio Sandy nos seus chutes que consegue criar fogo. O próprio Luffy com a velocidade do seu gear também consegue criar fogo. Então vamos ter que esperar um pouquinho mais para ver o quanto se estende. Aliás, não vimos também a cor dessas chamas. Porque se está em preto e branco, o mangá pode ser que seja uma chama de alguma outra cor. E agora a capital das flores. Temos toda a galerinha correndo ali, né? Temos um diálogo muito interessante entre o Lao e o Zop. Eu gostei bastante do diálogo deles. Eu dei bastante risada, na verdade, porque o Zop já falou que estou fora. Eles sempre pegarem o cagueto geral porque eu não vou morrer. E aparece Paige Wan procurando o Sangoro, né? Comendo, inclusive, os sobas lá experimentando. Será que o Sandy vai derrotar o Paige Wan fazendo um soba para ele? Será que ele está comendo tudo para achar, né? Mas o destaque aqui fica por conta do chutão do Sandy. Bom, ele conseguiu chutar um dinossauro de cerca de 25 toneladas. É um caminhão, né? Então o Sandy está com um chute bem poderoso, bem forte. Porque conseguiu derrubar o Paige Wan com apenas um chute. Não vimos hack nessa imagem. Eu não consegui identificar. Bom, o Paige Wan não acontece nada com ele. Ele se levanta e, inclusive, passa a localização de onde o pessoal está. É interessante que ele fala que o alvo está na rua 6 do 2º Distrito. Distrito era uma das formas de descrever os endereços em Kyoto, que era a antiga capital do Japão. Então era descrito dessa forma. Inclusive, nos Estados Unidos você deve ter visto, né? A 5ª com a 3ª quadra. É bem estranho a forma que eles se localizam. Aqui pra gente é na avenida, nas ruas, no próximo quarteirão, na esquina. Legal ver o Udo utilizando também a nomenclatura de época pra fomentar aí a criação do país de Wan. Eu achei bem interessante ressaltar isso pra vocês. E aí temos o Sandy mais uma vez encarando o Paige Wan. Ele não se importou. Todos dizem pra ele fugir, pra ele sair dali, que ele não pode ser reconhecido. Ele leva uma copada ali, provavelmente, do dono da barraquinha de Soba que foi destruída. Dizendo que ele demorou a aparecer. E o Sandy diz pra eles não se preocuparem, porque ele não vai ser reconhecido. E aqui, a cena que bugou todo mundo, porque ele diz que não vai ter a sua identidade revelada. Segura a latinha do seu terno, que eu falei que era o ternocâmara. Vocês já não podem ter trollado ele e colocado uma roupa feminina. Mas fica aqui, por que dele estar sorrindo? Porque ele não queria usar essa roupa. Ele não gosta da ciência da guerma. Já foi dito isto. E aqui ele tem um sorriso meio que... Ah, eu tenho uma surpresa pra você. Fica a interpretação que ele pode vestir o terno e aprender ali a utilizar essa armadura nova dele. Pra conseguir evoluir e enfrentar os grandes. Pode ser que ele não consiga captar todo o poder dela. Pode ser que ele visse também e tenha uma derrota justamente por não conseguir utilizar. E pode ser que ele não use. Pode ser que ele faça aparecer ali somente o terno na frente dele. E enche de alguma coisa e saia correndo e deixe como se fosse um boneco de espantalho. Mesmo assim, é uma cena que intrigou bastante. Eu fiquei intrigado com esta última cena. Bom, não saberemos nesta semana porque não tem capítulo, né? Oda tá tirando o comecinho do ano aqui pra descansar um pouquinho mais. Justo, visto o tanto que ele trabalha. O tanto que ele tem que pensar pra entregar um capítulo semanal. Mas é isso. Esses são os segredos do capítulo 930. Então, uma segunda resenha dando um destaque um pouco maior nos quadros. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Visitem lá a Delivery of Ohara. O Arthur faz um detalhamento muito maior do que eu fiz aqui pra vocês. É tudo escrito. Está em inglês, mas se você conseguir arranhar o básico, eu tenho certeza que vai engrandecer bastante o seu conhecimento de One Piece. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Assim como eu gostei de fazer esse vídeo. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!